Axé pra todo mundo, vídeo número 34 aqui, já quase terminando aí o maio, dia 11 de maio, sábado, a gente finalmente chegou em Curitiba, e caraca meu! A Renatinha também, assim como a Graça Franco e até a Dalva também, é... Estávamos todos num momento muito apurado da vida aí, que não deu pra gravar muito, ela não foi muito de gravar também, ela tava passando aí também por um momento de muita turbulência, né, e todos nós, né, cara, até nós também, a gente tava gravando porque a gente é teimoso, mas na verdade tava todo mundo zoado em termos de tranquilidade, assim, pra ficar gravando e tudo mais, mas conhecer a Renatinha e o tio Bruno foi maravilhoso, né, cara? E... Puxa vida, mais uma, né, mais uma YouTube aí que a gente sempre se acompanhava, e... A Renatinha é bem das antigas também aqui no... Da nossa amizade de YouTube, então foi mais um sonho realizado aí, porque quando a gente é YouTube, fica naquela expectativa, né, cara, da gente pensar... Música... Oi, amigos, você é novato aqui? Meu pai, cabeça de rapadura? Não responde comentário, e nem na coração! Mas! Se você que vai perguntar a mesma coisa, manda o zap, que é... Porque ele responde! Tá aqui na descrição! Namastra! E que é tudo só virtual, tal, e acaba se tornando realidade, e a gente faz essa realidade acontecer, então... Isso é todo especial! E essa viagem pra Curitiba aconteceu, assim, já planejado, desde aqui do Japão, isso aí já estava no script, né, de a gente poder ir... Tudo ia depender da nossa saúde, né, propriamente dita, se não acontecesse nada conosco... E graças a Deus não aconteceu, e a gente pôde ir até lá... Conhecer Curitiba também foi... Foi outra maravilha, né... E... O detalhe... A gente foi de ônibus... Ficamos, acho que, seis horas, oito horas no ônibus, sei lá... E a gente ia de avião... Mas... Fui pesquisar as passagens de avião... Avião... Pra cada pessoa... Ia sair por volta... De... Mil... Mil e... Mil e poucos reais, cara... Pra ir... Pra... Pra ir pra Curitiba, que... De São Paulo pra Curitiba é quarenta minutos, cara... De avião... Então... Mil e pouco pra quarenta minutos, fora que a gente tinha que ir até o aeroporto, né... Que tinha que... A gente tinha que pegar um ônibus até o... O Tietê, de lá pegar um ônibus pra o aeroporto... E... Então ia sair muito caro esse negócio, cara... Essa brincadeira ia sair cara demais... Aí... Resolvemos que... Pesquisar ônibus... Ah... Não lembro... Ah... Ônibus pra Curitiba, eu acho que pra cada pessoa não deu duzentos reais, coisa assim... É... É... O tempo é muito... Muito grande, mas... Pô... Tem comparação, né, cara... Gasto infinito aí com o negócio de avião... Sendo que se o aeroporto fosse do lado de casa, né... Até compensava, mas... Tudo... Será que eu fiz pra chegar até o aeroporto, cara... Sem chance... Então... Foi... É uma... É um absurdo, né, cara... Preço de avião... Nossa... Então... Essa... Ida com ônibus foi maravilhosa, né... E a viagem em si... Tranquila... Atrasou um pouco... Porque o ônibus ficou parado no meio da montanha lá... E... Um local bem... Bem bacana... Bonito... E a gente passa por algumas cidadezinhas... Que só eu tinha ouvido falar, né... Então isso aí também é super fantástico... E... Chegando, né... No... No... Terminal... De Curitiba... Ah... Graças a Deus o Bruno pôde vir nos encontrar logo... E ficamos tranquilos... E eu tinha esquecido meu telefone, cara... O telefone que eu tinha comprado lá no Pará... Pra me comunicar com as pessoas... Um pré-pago... Era o único... É... Meio de comunicação que eu tinha... Porque eu dependava de... Dependia de internet, né... Então... Nem todo lugar tinha, né... E... Aí eu fui comunicando a galera... Com... Com o Wi-Fi da vida quando eu encontrava, né... E na parada no meio da... Quando a gente foi almoçar... Eu comuniquei a Renatinho que já estava indo e tal... E aí correu tudo bem... E o... E o Bruno... É... É... Graças a Deus pôde ir aí... Procurar nós lá no... No terminal, né... Ele foi procurar praticamente... Tava dentro de uma lanchonete e ele encontrou a gente, né... Aí... Então... Foi isso... E o ônibus... É... O ônibus... É... É... A primeira impressão do... Curitiba... É... É... Aquela parada de energia, né... A gente... Sente... Energia quando tá tranquilo... Quando não tá... E... Infelizmente... Infelizmente... A chegada em Curitiba... No... No terminal... É... A gente já sentiu que... Que não era... Uma... Um... Em termos de segurança... Não era tão tranquilo... Quanto imaginávamos... Curitiba... Já sentimos isso... Sem ninguém precisar falar... Sem nada... Só apenas de descer no terminal... Não aconteceu nada com a gente... Eu tô falando de energia... A gente sente a energia do local... Em termos de segurança... Não sentimos uma energia de segurança... Mas também não sentimos aquele pavor... Que a gente sente... É... Em outras regiões... Principalmente... Na região onde eu moro... Morava... Que é do Pará... Então... É... Mas fora isso... Tranquilo... Aí daí fomos pro apartamento... E em seguida fomos no mercado... Que eu vi o... Aquele cabochá... Aquele cabochão... Aquela abóbora japonês gigante... Lá no mercado... E fiquei curioso pra comer aquilo lá... Pra saber se era gostoso igual daqui... Cara... Imagino que sim... Mas é isso aí então... É... Obrigado aí... Pra quem acompanhou... Muita paz... Muita luz... Namastê a todos...